Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Copacabins Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dica, fazendo um dico da alma dos soldados Vamos continuar nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Power Se inscreto de Atena, já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fazer a licença, se não é, se inscreve, se inscreve, se inscreve Se inscreve no canal Clica no primeiro link na descrição desse vídeo Vai no canal secundário, no canal reserva Vamos tentar chegar a mil inscritos lá pra dar aquela força Vamos qual o Debarão de Touro com a sua armadura divina dessa vez Contra... Contra Keno de Gêmeos, velho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos aqui, na casa de Ares Só vamos, velho Aldebarão com a sua armadura divina versus Keno, velho Nem mesmo sua força É suficiente para parar meus chifres Testemunhe o meu poder O poder dos Cavaleiros de Ouro Round 1 Lutem Peguei Vou matar... Ah, não deu tempo Grande Chifre Toma, velho Grande Chifre Aí vai Ai, deu ruim, deu ruim Pega essa Peguei Agora você vai morrer Toma isso Olha que da hora Grande Chifre Nossa, velho Olha o arrecaço, mano Olha o arrecaço do poder do Aldebarão, velho Ele é muito forte, mano Muito forte Isso é louro Ai, me agarrou Ele pegou o KT É só isso Oh, cara Eu botei ele para cima do cara, tio Sai daí, tio Calma aí Calma aí, não acabou ainda não Calma aí Vai ter mais Não acabou ainda não, meu parceiro Toma Não acabou ainda não, parceiro Pega essa Toma isso Grande Chifre Grande Chifre Grande Chifre Nossa Que arrecaço Só chega em mim se eu fizer, meu parceiro Você não respire para mim Aí vai Grande Chifre Ah, me agarrou, velho. Perdeu, parceiro. Perdeu, parceiro. Vencedor. Eu deixei me levar um pouco. Desculpa. Então é isso, hein? Beleza, já vamos pro próximo aí, velho. Vamos pro próximo. Vamos escolher o próximo aí. Rapaz, o grande chifre dele arregaçou, velho. Vamos aqui com o Máscara da Morte, com a sua armadura divina. A gente ainda não foi sem ele. Você nunca viu ondas do inferno como essas antes? Versus... Quero de novo, não, pô. Versus... Ih, com a sua armadura divina, velho. Ih, esse vai ser o Lutão, hein, mano? Esse vai ser o Lutão, velho. Rapaz. Máscara da Morte de Câncer versus Rick de Fênix. Dois com a armadura divina. Eu não gosto disso. Eu sou o único que precisa estar perto de um deus. Sinta o poder da minha armadura divina. Cai dentro. Round 1. Lutei. Tope, fantasma. Fênix. Tope. É um arregaço, né, velho? Onda! Ih, ih, ih. Fora o seu folhinho. Tope, fantasma. É muito bonito, fênix. Apurai. Epa! Onda! Colite. Calma, calma. Não acabou ainda não, parceira. Ainda tem mais. Calma, é. Você acha que acabou? Realmente acho que vai acabar assim, velho. Toma, peguei. Olha que da hora o poder dele, velho. Mano, ele é muito ignorante, velho. O Máscara da Morte, mano. Muito ignorante mesmo, velho. Onda! Peguei. Você. Ai, deu ruim, deu ruim. Aqui sou eu, parceira. Toma! Ai, errei. Ai, errei. Ele já tinha caído, velho. Toma, verme. Peguei. O Máscara da Morte é muito forte, velho. É, isso é verdade. Talvez eu tenha exagerado. Você foi muito ignorante com o Wiki, velho. Então vamos encerrando o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Porque eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.